A Grande Castanhal tem condições imperdíveis para você, confira! Voyage 1.6 a partir de R$ 59.990, entrada e parcelas de R$ 99,00 até R$ 2022. T-Cross Automática 200 TSI, a partir de R$ 109.990, com taxa zero, entrada e saldo em 24 meses. E a Grande Castanhal tem mais uma condição especial! Gol 1.0 a partir de R$ 54.990, entrada e parcelas a partir de R$ 799,00. Primeira parcela para depois das férias de julho. Grande Castanhal! Volkswagen.